Esta tecnologia foi desenvolvida no Centro de Ciência e Tecnologia Têxtil da Universidade do Minho. Esta tecnologia consiste na incorporação de materiais de memória de forma em estruturas têxteis para produzir produtos de compressão. Esta tecnologia funciona da seguinte forma. Quando a temperatura da pele aumenta, ela é sensível a variações da temperatura da pele, o que faz com que se mantenha constante e uniforme a pressão nos músculos com as atividades. Por exemplo, na área de desporto ou mesmo numa situação normal de saúde, de meias de compressão, os músculos têm tendência a aumentar de volume e de massa. Nos atuais produtos que são passivos, essa alteração do perímetro ou do volume não é compensada e, portanto, muitas vezes poderão comprimir demais ou então em algumas zonas que nem sequer é necessário. Este produto vai fazer essa compensação. As principais vantagens deste produto são a sua interatividade. A maior parte dos produtos são passivos. Isto significa que quando aumenta a massa ou o volume dos músculos, eles não se adequam a essa nova forma e este faz a compressão ser uniforme durante todo o tempo, durante as atividades que são executadas. Potenciais interessados, além dos utilizadores da área da saúde e do desporto, serão os fabricantes de produtos para vestuários de compressão.